Olá a você que acompanha o portal RR+. Estamos nesse momento com a equipe de reportagem no quilômetro 496 da rodovia BR-277, onde neste sábado acontece a reinauguração do Supermercado 500, um complexo de empresas do grupo Super500 Família Hooker, que visa atender a sua clientela com supermercado, lanchonete, açougue, borracharia, posto de combustível, restaurante e churrascaria. Quem transita na rodovia BR-277, aqui no sentido Guaraniassu, passando pelo nosso município, já conhece ou está convidado a conhecer as instalações do Super500. Nós estamos com o proprietário, Nick, e também com o seu filho, Matheus, que administra a empresa juntamente com a família, e vamos conversar com eles a respeito da reinauguração deste complexo hoje do Supermercado 500, praticamente com mil metros quadrados de espaço de produtos de atendimento para o cliente. Matheus, família Hooker, acreditando no município de Guaraniassu, investindo, gerando emprego, hoje aproximadamente 70 empregos diretos, tantos outros indiretamente, como é para vocês esse momento e essa nova oportunidade de atender a clientela com o espaço novo e moderno? Bom dia, Ed, tudo bem? A gente agradece a imprensa aí, a gente acha que é um trabalho muito importante, que precisa ter a comunicação da imprensa. E assim, a gente sempre pensando em revestir, e nunca parou, sabe? Estamos aí, fazemos essa empresa aí crescer cada vez mais, procurando ajudar o município, gerando emprego, um espaço amplo que ficou, produto e qualidade, preço justo, que é uma coisa muito importante, que a gente tem que trabalhar e ter um princípio. E, como você falou, a gente tentou procurar fazer, em um ponto, uma parada completa, como é o nosso solo, o pessoal que transita na BR, caminhoneiro, o pessoal que viaja, o pessoal turista, então uma parada completa, o pessoal conseguir almoçar no restaurante, abastecer no posto, parar aqui, fazer um café, um lanche, comprar nossos produtos, que é nosso carro-chefe, que é os embutidos, nossa linguiça aí há mais de 25 anos aí no mercado, sempre precisando qualidade. E é isso aí, sempre pensando em aumentar, gerar emprego, ser honesto com todo mundo, e é assim que vai, assim que as coisas vão pra frente e progredem. Temos também, Matheus, que registrar aqui, fazer um agradecimento todo especial, a equipe de colaboradores, aos funcionários da empresa que vestem a camisa, e procuram atender com qualidade, oferecendo um produto de qualidade, que é uma marca da empresa, a preocupação com o cliente e a qualidade do seu produto. Isso, a gente sempre agradece, o pessoal que tem conosco aí, o pessoal muito bem, pessoas muito bem educadas, que trabalham bem, atendem bem, que é um dos nossos focos, atendimento ao público, né? E igual você falou, simplesmente agradecer a eles aí por tudo, temos vários funcionários há bastante tempo na empresa, que trabalham com nós, e é o que você falou, agradecer a todos aí por estar sempre junto com nós, ajudando as empresas a progredir. Fazer um convite especial então, Matheus, para aquelas pessoas que transitam na rodovia BR-277, que passam por Guaraniassu, ou porventura venham passar, que ainda não conhecem o complexo de empresas Super 500, para que venham conhecer, para que venham adquirir esses produtos, e conhecer e cumprir de perto o atendimento que a empresa oferece. É, o pessoal, o convite está feito aí, a gente está sempre procurando ampliar para atender melhores, e chegar e conhecer nossos produtos, quem não conhece, o povo que conhece já conhece a gente há bastante tempo, e tem essa confiança, então o povo que não conhece, para chegar e conhecer nossas instalações novas aí. Muito obrigado, Matheus, Quero também convidar para deixar aí sua mensagem de agradecimento a todos que compareceram nesse momento de reinauguração do Supermercado 500, Nick, e da comunidade como um todo, dos clientes que já conhecem a empresa, conhecem a família, o atendimento, e aquelas pessoas que ainda não conhecem, para que venham conhecer. Nick, tenho certeza que hoje você está muito feliz em poder proporcionar essa qualidade de infraestrutura para o seu cliente. Certeza, Ed, bom dia para todos, temos muito o que agradecer, agradecer pelo momento agora aqui, da nova loja, com tudo, com ampliação nova, com novo espaço, e gostaríamos muito que quem passar aí venha, chegue conhecer, e venha conhecer nossos produtos, que você não conhecer ainda, que você vai ser bem atendido, e tenho certeza que voltará a comprar. Nossos produtos são os produtos de muita qualidade, de muito tempo produzido. Fico agradecido a todos que aqui compareceram, e que estão vindo para a inauguração, e deixar o abraço do Supermercado 500, em nome da família aí, para todos. Muito obrigado, Nick, muito obrigado, Matheus. A partir de hoje temos aí, essa referência reinaugurada, moderna, ampliada, preocupação com a qualidade, com o atendimento, você que transita na rodovia BR-277, você que é de Guaraniassu, dos municípios vizinhos, dê uma chegada e confira as empresas Super 500, que estão de portas abertas para bem lhe atender. Olha, participando conosco, nesse momento importante, para Guaraniassu, para a família Hooker, para o complexo de empresas Super 500, nesse dia de reinauguração das instalações, o prefeito Osmário Portela. Prefeito Osmário, como é para a Guaraniassu, ter uma empresa que acredita no município, investe no município, gerando emprego e renda, e esse momento em especial, de expansão da empresa? Olha, cada vez que a gente participa, de uma inauguração, onde as pessoas estarão aqui, levando o seu sustento, através do seu trabalho, isso é extremamente dignificante. nesse contexto, gostaria muito de parabenizar a família do NIC, por ser um grande empreendedor na cidade, por acreditar no nosso município. Como todo mundo sabe, o país está passando ainda por momentos de turbulência, de incerteza, não sabe o que vai acontecer, mas o empreendedor inteligente, ele investe justamente naquele momento da incerteza, porque quando as coisas voltarem tudo à sua normalidade, e eu tenho convicção que isso, talvez demore um pouco, mas irá acontecer, ele já está aqui trabalhando. Então, eu quero muito parabenizar toda a família, desejar muito sucesso, e que os colaboradores que aqui estarão, levando o seu sustento, tenho certeza, conheço a maioria dos colaboradores, são pessoas comprometidas também, em dar um bom atendimento. Você sabe que a porta de entrada, para qualquer resultado positivo, é o bom atendimento. E eu tenho certeza que neste empreendimento, que está ampliando o seu ramo de atividade, esse contexto será um dos mais altos. Então, mais uma vez, em nome do Poder Executivo do município de Guaraniassu, desejar sucesso a essa empresa, que Deus abençoe a todos aqueles que aqui estiverem trabalhando, os que por aqui passarem, e que o sucesso, com certeza, será garantido. O NIC iniciou pequeno, e hoje é um dos maiores empregadores do município de Guaraniassu, e por isso, nesta manhã de sábado, eu me sinto muito feliz e honrado. Reportagem RR+, falando hoje ao vivo, da reinauguração das empresas Super 500, aqui na comunidade do Bela Vista, município de Guaraniassu, rodovia BR-277, quilômetro 4, 9,5. RR+, informações com credibilidade. arin, san segura. J'SVERSE 1 2 1 1 1 2 3 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto